É com o coração renovado de esperança pelo advento do Natal que peço a Deus Pai, nosso Criador, que transforme o coração de cada um de nós em uma manjedura para que possamos, com toda a humildade, acolher verdadeiramente o Menino Jesus. E desta forma, compreenderemos o verdadeiro sentido do Natal. No mais, desejo a todos um bom final de 2015 e um excelente 2016, com muita paz, harmonia, alegria e prosperidade, principalmente a prosperidade do ser humano.